Olá, então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a diabetes. A diabetes, ela se caracteriza por um aumento da quantidade de glicose no sangue. Esse aumento da taxa de glicose no sangue, ele vai ser comprovado através de um exame laboratorial simples, onde a gente faz um jejum de em torno de 8 horas para a mansuração dos valores da taxa sanguínea de glicose. Esses valores, é considerado dentro do parâmetro de normalidade pela sociedade brasileira de endocrinologia, as taxas entre 75 e 100. A partir dos 100 até os 126, é considerado que esse paciente tem uma taxa diminuída de glicose, uma tolerância diminuída à glicose. A partir dos 126, já se ligam os alertas para que esse paciente tenha alguma dificuldade de metabolizar o açúcar. Inicia-se daí alguns testes para verificar melhor essa questão metabólica do paciente, como por exemplo, um teste de tolerância à glicose mais específico, onde ele consome 75 gramas de glicose e é mensurado duas horas depois a forma com que o organismo dele conseguiu metabolizar essas 75 gramas. Se a partir dessa segunda hora os valores forem acima de 140 miligramas por decilitro, esse paciente acaba tendo o diagnóstico de diabético. Tendo esse diagnóstico, a primeira providência que há de ser feita é a busca por um endocrinologista para ajustar as medicações que podem ser necessárias ou não e a busca por um nutricionista para que o seu cardápio possa ser adequado à sua demanda metabólica e à capacidade do seu organismo em metabolizar os nutrientes. O nutricionista, como linha geral, vai poder optar por várias linhas de dietoterapias. As dietoterapias podem variar de uma forma mais restrita, onde há necessidade de retirada do açúcar e um cardápio um pouco mais flexível, onde a gente pode estar dando o açúcar, por exemplo, de uma forma mais controlada através de, por exemplo, um método de contagem de carboidrato. Mas a principal recomendação para o paciente diabético que é que ele tem que ter o consumo de alimento a cada duas ou três horas. O jejum ou o excesso de alimentação é muito prejudicial para esse tipo de paciente. Para isso, a nutricionista vai adequar a alimentação dele à demanda metabólica, fazendo com que, às duas ou três horas, o paciente tenha o substrato necessário para manter as suas atividades usuais.